Sabe o que que eu senti? Eu senti saudade de quando é com o ketchup, sabe? Às vezes é quando é o ketchup a gente fica com tanta raiva, mas é melhor do que isso aqui. Só um menino pequeno e grosso. Não, pois é, ele vai entrar com tudo aí de uma forma que... Pressão aí, abriu a pobre... Me botou um salzinho em uma bichinha perumina. O que é isso, rapaz? Espera aí, rapaz. Beijar a sua mãe, cara. Espera aí. Está com ciúme, filha. Oxe, o que é isso, rapaz? Espera aí. É porque eu amo a mamãe tanto, né? Boa tarde. Boa tarde. E ontem saiu um episódio novo, hein? Lá no canal. Ok? Corre lá no canal e vê o episódio do Rio de Janeiro. É o último. Ei, caralho. Meteu certo, ó. Jardim Ludo. Vai, porra! Puta que pariu. Estou todo arrupiado. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso é mentira nenhuma. Para não dizer que eu estou mentindo. Ai, caralho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai meu Deus, eu fico... Puta que pariu. Chegou a mim... Ai, o biquinho do meu peito chega a estar duro. Eu não gosto de ver Cara, eu não vejo Eu não gosto de ver coisa que tem que esperar um pouquinho Pra saber como é Porque eu fico muito ansioso E o bico do meu peito fica duro Olha aí, ó O que é o Ander Armand? Mandou de presente aí pra mim Ó Casacão Os amigos da velina aí, ó Ô, vamos com todos Olha aí, ó Top de linha, meu pai Correndo até no Piauí com isso aqui Descendo de escada pra fazer o exercício Antes do show de hoje aqui do Rio de Janeiro Lembrando que já saiu as datas dos shows dos Estados Unidos, tá? Lá no feed, informando tudo Marcar o seu amigo que tá nos Estados Unidos Pra ele pagar o ingresso pra você Amo esse som de escada I'm on the feet of the Bingar Diamond I'm on the feet of the Bingar Diamond Among the Mishali Men A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL